Música Oi gente, olha só, tá valendo? Gente, a produção da Sabrina convidou a gente pra fazer uma brincadeira, então a gente tá aqui pra brincar. E só vamos fazer porque a Sabrina. Que brincadeira que é? Ó brincadeira que tipo... Quem é mais? Quem é mais? Com 38 anos a gente não quer ser adjetivada. Como é que fala? Subestativada? Rotulada. Porque quando as pessoas rotulam, acabam limitando um pouco a gente. A gente acabou descobrindo que ao longo desse tempo a gente é um monte de coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, pra vocês, quem é a mais bagunceira? Luciana! Sim! E Aline! Sim! Mas bagunceira não é de bagunça? É, eu pensei bagunceira de brincalhona. Mas eu aceito, eu também sou bem bagunceira na minha casa. Ah, então é Aline. Quem é mais tagarela? A Luciana! Você não para de falar, tá fazendo história que o tempo todo aqui é... Ah, eu ando quietinha, mas sim, eu gosto de falar. Isso é você quietinha? Quem é a mais dorminhoca? Eu gosto de dormir. Eu amo dormir. Eu amo dormir. Eu gostaria de conseguir dormir. Aqui é uma compreensão, eu acho. Eu gosto muito. Quem é a mais ciumenta? Depende. Depende. Com amigos? É, eu sou ciumenta com amigos. Com homem eu sou bem ciumenta. E a mais nervosa? Eu ia falar que eu sou também. Você também é nervosa? Você é nervosa? Nós duas somos fogosas. Eu também tenho meus momentos nervosos. Fogosas. Somos bem ciumenta. Quem é a mais engraçada? Todas somos engraçadas. Quem é a mais filha de todas? Quem é a mais filha de todas? Quem é a mais filha de todas? Pantil. Engraçada se tem uma veia cômica que é a Carinha. A Carinha não precisa falar nem fazer nada. Ela só basta assistir. Ela arranca uma risada com o sorriso da gente. Basta desistir. É verdade. Fitness. Pantil. Não tenho corpo fitness, mas eu amo fitness. Somos de tudo um pouco. Somos tudo. Aliás, o momento puxa saco. Sabrina, quem é seu personal? Olha, olha aqui. Olha, olha, olha. Isso é natureza? É treino ou é natureza? É natureza também. Eu acho que é natureza também. Eu gosto de natureza também. Quero saber quem é. Obrigada, Sabrina. Tudo de bom. Sexy. Sexy.